As inscrições vão até o dia 28 de outubro, poderão ser inscritos os cafés da safra 2022 a 2023 dos produtores da variedade arábica provenientes de propriedades localizadas em venda nova do imigrante, sendo necessária a apresentação da inscrição do produtor do município e a entrega das amostras será realizada na Secretaria Municipal de Agricultura ou no escritório local do Incaper, ambos no Centro Agroambiental.